Na verdade, a gente previa, né, com o time de primeira divisão, aumenta o grau de dificuldade, mas também, às vezes, tem condição de você tentar jogar em situações que, às vezes, o time da segunda divisão não permite, né, então a equipe realmente teve, começou um pouco nervosa a equipe, depois dos 10 minutos, assentou dentro de campo, controlou o jogo, rodou bem a bola, né, a gente conseguiu a influência no jogo mais apoiado, tivemos também a boa participação dos laterais, né, para mim é importante a gente jogar fora de casa, ir dentro, você ter saída pelos lados. Hoje, jogando dentro de casa, era importante a gente ter uma saída pelos lados, né, e tanto o Samuel como o Fernando proporcionaram essa saída, a gente teve, conseguimos balançar o jogo bem, e acredito que, no primeiro tempo, a gente já poderia ter construído um placar favorável, mas, independente do resultado, eu fiquei feliz com esse momento, teve um momento que o Botafogo controlou muito bem o jogo, e é isso que a gente vai precisar de fazer mais vezes, com mais frequência, e estreando também alguns atletas, né, igual o Fernando, o Medeiros, teve que entrar no lugar do Bileu logo no primeiro tempo, e ele vai encaixando, né, ele vai encaixando, um garoto que chegou aí ontem, fez um grande treino, foi muito bem referendado, principalmente pelo Dorival Júnior, falou para mim que ele só não teve oportunidade lá, por causa do Maia e dos outros, né, então a gente está observando bem, e ele, vimos o jogo dele na Copa do Brasil, que ele fez pelo Santos, então, apesar de jovem, acredito que vai acrescentar qualidade no nosso grupo. Você citou aí o Fernando Medeiros, mas também chegou outro jogador jovem, que foi o Cauê, que veio do Palmeiras, é um jogador que você também conhece bem o futebol dele, Moacir, é um jogador que você conta para o Campeonato Paulista, vai buscar o seu espaço no time também? Olha, é importante a gente ter bastante tranquilidade, né, esse jogador também, o Cauê, ele jogou na seleção de base, ele é um jogador que fez copas aí, muito boas, né, a gente acompanhou, e no momento que ele foi oferecido, eu busco ainda, né, um atacante canhoto, que jogue do lado lá, ou invertido, eu gosto muito de trabalhar assim, e às vezes a gente usa até o Pituca fazendo essa função, às vezes, às vezes a gente inverte, então, mesmo com a chegada dele, a gente ainda busca, ainda é uma atacante, um atacante que tenha muita profundidade, que tenha muito, seja muito agudo, tenha drible e tenha facilidade na finalização, então a gente está buscando, mas com certeza a chegada dele é para suprir aí o nosso sistema ofensivo, a gente precisa qualificar o máximo possível, né, o nosso sistema ofensivo, para que a gente tenha no Campeonato opções, né, opções de furar uma defesa, um bloqueio, hoje a gente conseguiu, né, conseguiu uma bela jogada do lado esquerdo ali, o Wesley fechou bem também, voltando a ter alegria de jogar, né, um jogador que eu conto com ele pelo lado, conto na lateral, o Wesley realmente é um jogador que, eu tenho certeza que ele tem a cara do Botafogo, e a minha cara também, um jogador que vai nos ajudar muito nesse campeonato. Márcio, você está com um problema bacana, que todo treinador gostaria de ter, que é ter opções de muita qualidade, várias delas para a mesma posição, e hoje eu notei que você deu uma, tentou, né, uma nova variação, em vez de jogar com três no meio campo, três na frente, um voltando para fazer o quarto no meio campo, você já entrou com quatro direto, né, o Bileu, o Marcão, o Vitinho e o Diego Pituca. Foi um teste ou você começa a olhar esse time do Botafogo com possíveis variações que lá no começo do trabalho você não imaginava? Não, é importante a gente fazer isso, a gente não ficar tão previsível, né, mas eu te digo que vem muita coisa por aí, coisa boa por aí, e o Rafael hoje ele não trabalhou no início porque ele está debilitado, né, ele teve uma, ele teve febre alta, garganta, amigdalite, né, quem tem isso, já teve, sabe dessa dificuldade. Agora, logo que ele entrou, ele ainda trabalhou debilitado, mas ele pediu muito para ter esses 30 minutos aí, para ganhar ritmo, né, ele estava fora, mas é um jogador que com certeza postula muito forte entre os 11, assim como, né, eu não quero ficar adiantando nada, mas a gente tem que abrir essa briga aí, uma briga sadia entre eles e todo mundo entender, né, que o Botafogo é um time que precisa ter variações táticas, precisa ter opções, a gente precisa de entrar com a equipe e olhar para a suplência e ter também uma situação, para você mudar uma situação de um jogo, né, então o Botafogo sabe disso, os jogadores também sabem, só que hoje eu procurei mexer o mínimo possível, se você for avaliar, esse grupo aí foi o grupo que jogou lá em Uberaba, que fez a melhor partida da pré-temporada, fora de casa, e hoje a gente só trocou o Raul pelo Samuel, começou o Marcão Notice e o Marcão Atacante no lugar do Isaac, então esse conjunto aí, ele já vem acontecendo, né, nos treinamentos, então a gente queria isso, aquele momento que a gente dominou totalmente o Berlândia ali, foi por causa desse conjunto, mas a gente tem que trabalhar com calma aí, para deixar todo mundo vivo, né, deixar a chama bastante acesa, mas a gente está no caminho certo, vamos buscar agora lá, adiante do Ituano, né, que é um time de A1, fazer nosso último jogo treino, provavelmente esse jogo treino deve ser fechado, não deve ter nem imagem, nem das comissões técnicas, esse é um acordo partindo muito das comissões técnicas, para não munir os primeiros adversários das primeiras rodadas de informações ou de situações, né, então a gente espera fazer lá um grande jogo e poder tirar as dúvidas, né, nós vamos fazer três tempos de 45 minutos, ou seja, vai, um time joga dois tempos com algumas alterações, depois outra equipe joga para a gente, para que eu e o Tarcísio possamos aí, né, nós estamos na mesma chave, não seremos adversários, pelo menos agora, né, quem sabe na segunda fase, mas vamos continuar o trabalho que está bonito, e o pessoal está aceitando bem o importante isso, com muita humildade, com muito direcionamento, e hoje eu vi um Botafogo também um pouquinho mais aguerrido, e é isso que a gente quer. Bom, assim, a gente sabe que o Campeonato Paulista é um campeonato curto, um campeonato também que você não pode bobear muito, e o Botafogo trouxe jogadores experientes, Marcão, Bernardo, Rafael Basso, e eu queria que você destacasse a ausência do Bernardo, que não participou do jogo hoje, o Rafael veio, mesmo com a Amidalite, jogou 30 minutos, e o Bernardo não estava aí, queria que você falasse dele. Olha, o Bernardo fez um treino à parte hoje, ele trabalhou à parte hoje de manhã, e agora à tarde, ele sentiu um desconfortozinho, e preferiu não participar, e ele trabalhou. Agora, além deles, eu queria que você citasse também, o Vitinho, o próprio... A gente tem um grupo muito bom, e eu vou usar contra o Palmeiras, não os jogadores mais experientes e mais renomados que tenham no nosso elenco. Nós precisamos usar contra o Palmeiras, aqueles que estão mais aptos a uma... É um grande desafio, vamos colocar assim, que aí envolve não só a parte técnica, tática, mas também a parte física, né, que nós vamos jogar contra a equipe, a melhor equipe do país, entendeu? Então, se eu tiver que colocar os guerreiros que estão aptos a essa batalha lá, que possam representar bem o Botafogo, né, é importante a gente saber disso. Agora, o campeonato, eles são 12 rodadas, e depois vamos ter jogos em casa. Eu espero poder recuperar o máximo possível esses atletas aí para a estreia, mas caso eu não consiga, a gente vai, como hoje aqui, viu que tem um grupo bom, Botafogo não tem um time bom, tem um grupo bom, e eu prezo muito por isso, de trabalhar de forma grupal, né, e... Mas eu estou contente, eu estou contente daquilo que eu vi hoje, espero estar mais contente lá em Conto Ituano, e aí a gente realmente está, nos sentir preparados, né, para a grande batalha do Paulistão 2017. Mas, senhor, você citou o Vitinho, um jogador que ficou praticamente um ano inativo do futebol, recuperou de cirurgia, queria que você avaliasse o futebol dele nessa partida, especificamente contra a equipe do Uberlândia, é um jogador que está pronto para um campeonato paulista, e que você avaliasse também o Samuel Santos, que fez a sua estreia jogando na lateral direita. É, o Samuel, na verdade, ele é lateral, né, ele se fez meio aqui, mas um jogador que jogou 26 anos da vida de lateral, então a gente não pode tirar isso dele, né, ele é um jogador que veio em cima de um handicap de qualidade como atleta, de identificado totalmente com a entidade, né, não tinha, nunca trabalhei com ele, mas estou gostando muito do dia a dia de trabalhar com ele, é uma pessoa altamente positiva, eu gosto de jogador, eu sou uma pessoa motivada de nascença, de natureza, né, então eu gosto desse tipo de jogador, Wesley, jogador que não se dá nunca por vencido, né, então a gente tem isso, agora, eu gostei do Samuel ali na lateral, é ele hoje, é ele é o dono da camisa 2 do Botafogo, na lateral, e com relação à segunda pergunta, o Victor, ele está passando por aquele momento de readaptação, mas eu acho que ele já passou, o Lílio hoje está na briga, ele está na briga de igual para igual, né, ele provou isso para a gente, eu pedi a vinda dele das férias antecipadas, para que ele chegasse nesse momento, né, em condições de correr 90 minutos, em condições de poder brigar, né, então ele está ali, agora vai ser a questão mesmo do adversário, jogo em casa, jogo fora de casa, qual que é a característica do atleta que você vai usar, você vai jogar mais no contra-ataque, você vai jogar mais propondo o jogo, essa estratégia que a gente adotar, a gente vai usar aquela peça que a gente tem aí, entendeu, então isso, obviamente, né, eu quero que eles estejam abertos a isso, e estejam compreensivos e respeitosos entre eles, e com a entidade, e com o treinador, que eu vou buscar fazer o melhor para o Botafogo, eu não tenho, é, nada, eu não tenho nada apalavrado com nenhum deles, eu tenho apalavrado em comandar o Botafogo e tentar fazer um time aí, competitivo, então eu vou brigar muito por isso, mas está aí aberto aí, espero que eles consigam, né, ter também o discernimento, a inteligência, de saber que aquele melhor tem que jogar. Bom, senhor, mesmo faltando 15 dias para começar o campeonato, você ainda tem 15 dias bons de trabalho, seria exagero a gente dizer que da volância, né, da volância para trás, o time está praticamente pronto, e o foco agora é as correções do meio para frente, e, no momento que você teve maior posse de bola, foi o momento que você teve melhor no jogo hoje contra a Uberlândia, a partir do momento que você perdeu um pouco da posse de bola, erros de passe, enfim, são detalhes que acenderam a luzinha e você? É, é verdade, os jogadores estão agora chegando naquele ponto também físico, né, nós passamos por aquele período de choque, que é, o jogador tem que baixar o percentual de gordura, ele tem que, você tem que, entre aspas, ajeitar o jogador, então ele sofre muito, às vezes ele, não rende, né, agora a gente está chegando naquele período que a gente está tirando o choque, e vindo aquela lapidação, né, agora que eu vou entrar muito com esse trabalho aí, né, trabalho reduzido, trabalho também, é, de muita posse, de muito envolvimento, infiltração, entendeu, eu espero que a gente cresça muito no aspecto ofensivo, tá, e com relação aos volantes, aquilo que você falou, é, tomara que não tenha nada grave com o Bileu, porque ele fez a pré-temporada toda aí, né, então, a gente vai buscar muito, é, dar para ele, e para todos aqueles, né, para o Rodrigo Tia, assim, para o Marcão, para o próprio Medeiros aí, é importante dizer isso, né, eu considero esses aí os volantes do Botafogo, o, para mim o, o Pituca, por exemplo, não é jogador, não é um volante, ele é um, ele é um coringa, ele é um meio campista, é um meio campista que pode jogar também de meio atacante, entendeu, então, é o que o Palmeiras também está fazendo, né, ele não usa, o Tietê, que foi meu atleta, o Moisés, eles rodam muito, então, a gente tem que pegar também essa carona aí, agora, briga boa também ali, né, hoje, você já vira o Tícia atuando, agora o Marcão, ou seja, as coisas estão caminhando aí, a gente espera poder, no, no dia da estreia, ter uma grande partida lá, e após essa estreia, dar uma boa sequência a isso, que é o nosso objetivo. tchau, 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 Obrigado.